fala pessoal vamos agora falar sobre suporte e resistência traçamento do zero vamos lá a gente vai traçar em m15 15 minutos sempre você vai pegar nos pavios um pavio e outro pavio aqui em cima tá bom porque você vai trabalhar por aqui correto agora a gente vamos traçar em m5 e as duas zonas mais confiável para você tá operando agora a gente vai na linha da gente a gente vai mudar a cor vamos colocar é branco pra gente tá sabendo que é a linha de m5 ok até aí beleza agora vamos colocar em m1 pessoal e antes de tudo dá like no vídeo curte aí pra pra tá ajudando todos nós ok porque eu marquei essas linhas são as mais confiáveis agora a gente vai trabalhar com fibonacci linha fibonacci tá em tendência de alta que você vai fazer vai traçar de cima para baixo correto ó vamos dar uma entradinha aqui que tá tá mostrando que tem tudo para a gente ganhar essa operação a rodar entradinha vamos aguardar o resultado eu confio no meu no meu operacional pessoal o segredo não tem segredo é você estudar saber as suas entradas no momento certo a hora de você tá entrando para você tá operando quis nós vamos romper vamos ver vai respeitar é uma zona muito boa muito forte eu acredito que vai respeitar sim e é isso aí pessoal não tem muito o que falar é pegar praticar conhecimento todo dia e tem um operacional não pode ficar mudando pega um e vai pra cima não muda não e eu já passei por isso já quebrei três bancos e hoje eu sei o que que é isso então o início não é fácil e o que eu puder ajudar de material vou passar só a verdade não sou vendedor de curso porque na internet o que mais você vai achar aí é vendedor de curso e olha eu vou dar aumentar aqui para você ver operacional será que eu confio no operacional pessoal para você ver que é isso aí ó 50 dólares 200 reais no bolso top na última na última vamos lá pessoal mais uma e aí tá aí que óbvio vamos lá vou buscar essa ó tá embaixo vamos de novo ó tá embaixo você vai traçar de baixo para cima e a fibonacci ó um pavio se buscar o 50 você dá entrada que a 50 de como é confiável confiável e toca toca na 50 ou na meia 1.8 e o mercado é muito volátil muito notícia mas tocar na 50 eu entro ó vai tocar mais um pouquinho mais um pouquinho aqui ó mais um pouquinho respeito pai vai 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 aí sim agora é só correr para o abraço essa essa aqui ó que mentira não eita aqui ó porque romper tudo rapaz hoje e vamos lá a entrada foi boa foi consistente entrou na na 50 que é confiável o que é buscar lá embaixo é mas eu confio no meu operacional isso que é o importante pessoal não é sair vendendo em nada é confiar no seu operacional se você tem certeza que você fez uma operação boa o seu resultado vai vir só aguardar e aí que óptica é trolar a gente aí mas fica tranquilo aí vai dar boa é confiar no seu operacional e para cima volta volta vai sobe agora tem que corrigir ela não tá querendo não mas vai ter que corrigir pode voltar lá papai mandou e tá demorando demais e aí que óptica não tá tá respeitando só foi querer gravar o vídeo velho mas eu te busco de novo vamos lá vamos ver o meu pecado não ver uma outra moeda aqui quando o mercado tá assim não tá aceitando tenta mudar de moeda beleza pessoal e é isso aí eu vou fazer um vídeo para não ficar muito 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 grande aqui pra vocês não mas ensinando o que é o certo sem esses vendedor de curso ó aqui tá bom aqui tá bom mercado tá bom vamos buscar vamos buscar esse aqui ó bateu no 50 eu compro pra venda vai 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 vou entrar com a mão maior agora 150 dólares amanhã e tirar o meu o meu outro amanhã enquanto isso o topic op top só que o minuto acabou minuto acabou vamos aguardar vamos aguardar vol top devolve que é meio que ó ó ó você viu que eu coloquei lá em cima e deu e entrou lá embaixo minha ordem mas aqui tá tranquilo tá tranquilo e vamos pra cima e é uma outra aqui uma outra moeda EURAUD EURAUD rapaz o mercado agora muita informação está tendo meu deus só é fácil para operar hoje não mas vamos lá o conhecimento de tela pessoal não adianta você se afobar é conhecimento de tela se você ver como um par de moedas tá ruim você pode ver que tá formando só pavio ó é mas aí você busca outra moeda e aí e ver se essa aqui vai ó aqui ó ó eu devolvo que é meu de direito e entradinha boa daquela lá ainda mais com gravando ao vivo você quer mim passar vergonha aí não perdi 50 dólares ganha 150 dólares agora em torno de 600 reais Vai que ó, te dá uma boa Top, top Aí pessoal, operacional é isso aí Acreditar no seu operacional E isso aí Não desistir jamais É difícil? É Só que já imaginou trabalhar 30 dias Pra ganhar um salário mínimo? Isso aí que é difícil pessoal Aqui vocês com uma hora, duas horas De treinamento, nas horas vagas Você pegar um canal bom Um mentor bom pra te auxiliando Você vai aprender Dúvida? Comenta aí no comentário Que eu vou tirar dúvida de vocês E dá um like aí, curte Que a gente vai crescer junto nesse canal aí Assim como eu comecei há 6 meses atrás E hoje eu estou vivendo Apenas de trader E o seu sucesso me interessa muito Porque eu já passei por aí Vamos juntos, conta comigo pessoal